Pois é, Ademir Santos, a gente traz a atualização, Minas Gerais vai receber nessa quarta-feira, em dois desembarques, 280 mil doses da Pfizer para a continuidade da vacinação contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o primeiro desse lote, com 150 mil doses, tem chegada prevista para logo mais, às duas e meia da tarde. O segundo lote, 125 mil doses, vai acontecer por volta das sete horas da noite, lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A gente trouxe uma informação ontem aqui no nosso jornal, Ademir, que o recebimento desse lote, ele foi adiado, né, nessa última terça-feira, por conta do dia da independência do Brasil e também por conta das manifestações. Mas agora, esses lotes seguem para todo o estado, inclusive aqui para o sul e sud-oeste de Minas, que recebe mais doses, viu, Ademir? E é o que a gente espera também, Ademir.